Olá, eu sou o Paulo Sérgio e hoje eu vim trazer para você mais um vídeo de como tocar esse instrumento aqui, a flauta transversal. Bom, eu queria dar algumas informações para vocês que estão aí no meu canal me assistindo, né? Não sei se vocês puderam notar, mas eu estou fazendo aí uma série de vídeos ensinando a tocar flauta transversal. Então, se você for na playlist aí do canal, vai ter vídeo de como tocar flauta transversal, de algumas escalas, né? Que você pode estar fazendo na flauta e semanalmente eu vou estar postando conteúdo aqui para você poder aprender a tocar flauta do zero. E assim, com um método muito fácil de se aprender, tá? Se você aplicar, se você seguir o passo a passo, com certeza você vai conseguir tocar. Se você se dedicar bastante também, né? Estou fazendo igual no meu gombis. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que constantemente, todos os dias eu digo, né? Eu estou postando também vídeos no short, tá? Vídeos curtos, pequenininhos ali para você assistir na hora que você estiver almoçando ou às vezes escutar uma música diferente, pequena, que não vai ocupar muito tempo do seu espaço, beleza? Não vai ocupar muito tempo do seu dia, melhor dizendo assim, né? Bom, vamos lá. Nós vamos trabalhar com o método Tafanel e Galberti. É um método muito conhecido entre os flautistas, sabe? É um método muito bom, um método muito completo. Eu vou estar deixando o link dele aqui para você poder baixar, gratuito, tá? Esse método. E ele é um método muito bom. Você vai encontrar conteúdo do básico, do zero, do zero mesmo, até conteúdo muito avançado, assim, de nível profissional. Entende? Então é um método muito completo. Ele tem várias traduções para ele também, mas assim, é um método muito intuitivo também. Nós vamos trabalhar gradualmente, exercício por exercício, do método Tafanel, ok? Nós vamos começar hoje com o exercício 3, que está na página 10. Eu vou deixar aqui o link para você poder baixar, beleza? Esse exercício, nós vamos trabalhar apenas 4 notas na flauta, né? Que, assim, a gente, alguns professores têm uma didática de que trabalhar poucas notas durante um tempo surge a mais efeito do que você trabalhar tudo de uma vez. E a gente vai seguir por esse caminho, tá? Não estou falando que é o melhor, nada disso. É só o caminho que eu acredito que condiz mais com algumas realidades, sabe? Porque é pouca informação e então é pouco conteúdo para você absorver de uma vez, ok? Bom, você pode ver aí, né, que no exercício 3, a gente começa com uma pequena escala, né? Não é escala completa, né? Mas a gente começa fazendo a nota Sol na flauta transversão. Para você que não sabe onde fica a nota Sol, a gente já viu, né, como soprar no bocal, algumas notas. Então a nota Sol é o seguinte, você vai apertar a segunda chave, vai pular uma, vem para a terceira e a quarta chave. Você vai apertar com os três dedos, indicador, dedo do meio e anelar. E aqui atrás você também vai apertar. E você vai soprar a nota Sol. Cada nota desse exercício vai valer há quatro tempos, ok? Então você vai marcar na sua cabeça. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Próxima nota é a nota Lá, você só vai tirar o dedo anelar, tá? É somente isso. Na posição, vai fazer a nota Lá. Próxima nota é a Si, você vai tirar o dedo da chave da nota Lá, tá bom? Vai ficar somente esses dois dedos. E a nota do meio é a nota Dó. Você vai tirar o dedinho daqui de baixo, ó, opa, tá? Aqui de trás. Vai ficar solto, vai ficar só um dedo, ó. Depois você volta para o Si. Lembrando, o Si você aperta aqui atrás, nessa primeira chavinha, e a primeira, a segunda chave da falta. Pula uma chave, volta para o Lá. E a próxima, o Sol. Tá. É um exercício muito simples, né? Tem Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Seis, sete notas, né? Nesse exercício. O que que é o mais importante de você entender nesse exercício? Nesse exercício. É um estudo de sonoridade, de reconhecimento da flauta, de memória muscular dos dedos, de memória da memória, engraçado, memória da memória, né? Mas é um exercício que você pode fazer constantemente, que vai ser muito bom para você. Quanto mais sonoridade você estudar, melhor para ti. Então, você pode pegar esse exercício número 3 do método Tafanel, a página 10, e estudar bastante ele. E fazer de forma bem lenta. E, gradativamente, você vai aumentando, né? Então, você pode fazer. Tafanel, 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 Tafanel. Por que fazer esse exercício? É importante. Você vai estar, lembrando, você vai estar trabalhando a sonoridade, a mecânica dos dedos, de sol a dó, memória muscular dos dedos, dos dedos, perdão. Você vai estar trabalhando a musculatura da boca para se acostumar com o bocal da flauta. Então, é um exercício muito importante, tá? Com certeza, virão exercícios mais difíceis. Virão exercícios mais difíceis. Então, se você fizer esse exercício certinho, com certeza você vai conseguir ir para os próximos e ter um bom desempenho, ok? Bom, nosso vídeo é esse. Eu agradeço muito se você esteve até aqui. Gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, enviar para o colega que está aprendendo flauta transversal, tá? Um abraço, muito obrigado.